Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andressa e hoje estaremos vendo a aula número 23 de robótica educacional. Sejam todos muito bem-vindos! E hoje nós iremos iniciar um conteúdo que é muito importante e relevante dentro da robótica. Sem eles, várias coisas não poderiam acontecer. Então nós iremos ver sobre os sensores e atuadores. Mas o que será que significam essas palavras? Vamos entender um pouco agora sobre o que é sensores. Então acompanhem comigo. Definição do dicionário. Aparelho capaz de detectar, reagir a estímulos físicos e enviar outro estímulo correspondente. Dispositivo com capacidade para identificar transformações de um meio externo. Os sensores, eles são aparelhos capazes de detectar, de entrar em contato com algo externo e ter uma ação e reação. Vamos entender um pouquinho mais como são os sensores dentro dos kits de robótica. Vejam lá. Sensores de kits de robótica são usados para estimar a condição e o ambiente de um robô. Eles são baseados nas funções dos órgãos sensoriais humanos. Os robôs necessitam de informações externas para funcionarem de maneira eficaz. Lembram que na aula sobre a história da robótica nós já tínhamos visto esse esqueminha aqui? Então eu trouxe ele novamente para nós relembrarmos um pouquinho como funciona toda essa questão do robô. Então observem aqui comigo, os sensores eles trabalham como os órgãos dos sentidos. Então nós temos o olfato, o paladar, a visão e a audição. Então através dos sensores os robôs percebem algum estímulo. A partir disso eles pensam, eles processam lá no cérebro deles, lá no emicenter. E após ele receber, ele perceber o sensor, pensar sobre, ele vai executar uma ação. Ele vai agir. E novamente se inicia todo esse ciclo. Mas falando tanto em sensores, será que nós encontramos sensores na nossa sociedade? Vocês já conseguem pensar em alguma coisa? Eu trouxe esse vídeo para lembrá-los de alguns sensores que podemos encontrar no nosso dia a dia. Acompanhe no vídeo. Tchau. 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 Diode, que é diodo de emissor de luz. Ele é formado por dois semicondutores especiais montados juntos. Quando uma tensão elétrica é aplicada sobre eles, emitem luz em um processo chamado eletroluminocência. Mas onde será que nós vemos esses LEDs no nosso dia a dia? Sabem lá no celular quando nós recebemos alguma mensagem e brilha um pontinho lá no início perto da câmera? Isso é uma luz LED. E também no micro-ondas, onde aparece a numeração das horas, ou quando nós determinamos o tempo que nós queremos que esquente a nossa comida. E essas luzes que aparecem no nosso display são as luzes LED. E agora, dando continuidade, acompanhem comigo. Por ser um diodo, o LED conduz somente a eletricidade em um sentido. Ele pode ter várias cores, sendo a verde e a vermelha mais comuns. Eles também podem ser mais de uma cor no mesmo componente, como o LED RGB. E vocês podem observar ali na tela? Nós temos ali os LEDs com as lâmpadas individuais de cores diferentes. E o LED RGB, ele pode ter qualquer cor. Então, na sua programação, você vai definir que cor que você quer utilizar. E agora, nós iremos ver uma montagem utilizando o LED. Vamos conferir no detalhe? Então, aqui eu trouxe uma montagem com o nosso kit Ludobot para mostrar para vocês o uso da luz LED. Então, aqui vocês podem ver que eu já estou utilizando o meu M-Center, que é o quê? O cérebro do nosso robô. Nós temos aqui o LED de luz vermelha. E aqui nós temos um outro sensor, que é o sensor de toque, é o sensor Crash. Mas nós iremos ver ele mais para frente. Então, aqui eu vou ligar o meu Ludobot e ao pressionar o meu sensor de toque, irá acender a luz. Vamos conferir? Observem ali que eu pressionei e ele acende por um tempo determinado. Por que que isso acontece? Porque na minha programação, eu determinei um tempo. Eu poderia também programar que se eu mantesse ele pressionado, o LED continuaria aceso. Eu também poderia ter colocado outros LEDs aqui na minha programação, para que quando fosse pressionado, os LEDs se acendessem. Falando em programação, vamos conferir como foi feito? Acompanhem comigo na tela. Aqui eu trouxe apenas um LED vermelho para vocês. Ali na imagem estavam com dois LEDs. Mas hoje trouxe somente um. E agora nós iremos ver sobre a programação. Como que foi feito? Acompanhem comigo ali na tela. Então, nós vamos ver agora a programação. Então, nós lembram que nós sempre temos que utilizar esse bloco aqui, o primeiro bloco, para fazer qualquer programação, quando o bandeirinha verde for clicado. Após, eu utilizei o bloco sempre, que ele cria uma condição de um ciclo. Então, toda a minha programação sempre vai ser executada daqui para baixo. Após, eu inseri um bloco de condição. Então, se o botão da porta A0 está pressionando, então... Então, ali no caso, eu coloquei referente ao meu sensor. Se eu pressionar o meu sensor, algo vai acontecer. Por isso que a gente fala que é uma condição. Aqui, eu defini a porta A2 como high, que significa alto. No caso aqui, o alto, se está se referindo ao LED, se acender. Então, eu pressionei o meu sensor, ele vai se acender. E vai esperar três segundos após aceso e vai desligar. Esse low, que é baixo, está se referindo para que o LED se desligue. E aí, ele vai esperar um segundinho. E agora, nós iremos ver sobre outro sensor. Acompanhem comigo. Nós temos ali o emissor infravermelho. LED infravermelho invisível ao olho do ser humano. Cada cor de LED gasta uma quantidade de energia diferente para funcionar. Então, esse LED infravermelho, normalmente, nós não conseguimos enxergar. Ele é aquela luzinha que fica na frente do controle. Onde eu também estou aqui utilizando esse passador de slides. E ele também emite na ponta dele um emissor infravermelho. E agora, dando continuidade, nós veremos sobre o sensor de presença e movimento. Acompanhem na tela. É um sensor de raios infravermelhos, que identifica os corpos quentes. Sua função mais popular é a de sensor de presença, em um sistema de segurança doméstica. Então, aqui, eu trouxe alguns sensores de presença para ilustrar melhor para vocês. Então, observem ali na tela. Nós temos ali o primeiro, referente ao sensor de segurança. Lembram que eu falei que ele identifica os corpos quentes? Então, quando há alguma invasão na casa, ou até a pessoa entra em casa e esquece de desligar o alarme. Esse sensor vai perceber que tem uma presença ali e vai emitir um sinal de alerta. Aqui ao lado, nós já temos um outro sensor também de presença, que ele é mais utilizado em lojas e também para acender lâmpadas. Então, normalmente, quando passa uma pessoa na frente, ou ele emite um som, ou ele acende a luz. E nós também podemos ver na sociedade, no nosso dia a dia, há os sensores de presença em portas, né? Se algum dia você já foi ao shopping, você pode, ou até no banco, pode observar que quando nós passamos, as portas se abrem. A partir de um tempo, elas se fecham. Então, ali, ó, que ficam os sensores das portas. E nós temos também os sensores de presença nos portões. Então, a prof, quando chega lá na casa dela, ela só estaciona o carro perto do portão e ele identifica o sensor do portão com o sensor que tem no vidro do meu carro e ele abre esse portão. Após, quando você passa com o carro, ele identifica que já passou e fecha o portão até por conta de segurança. Então, ali, vocês podem observar os sensores de portões e também, quando nós vimos nas nossas aulas, lembram lá da cancela automática que nós vimos quando o ônibus passava e a cancela automática se levantava? Ela também utilizava um sensor e também nós vimos na aula lá sobre os ônibus a utilização de um outro sensor. Lembram que o nosso ônibus dava uma volta na pista e ele parava na estação tubo? Ele estava utilizando um sensor. Vamos ver qual era? Observem ali na tela. Nós temos o sensor de reflectância. Ele é utilizado para a detecção de linhas em projetos de robôs seguidores de linhas e também pode ser usado para detectar pequenas distâncias. É composto por um emissor e um receptor de luz infravermelha. Então, ele é mais conhecido como seguidor de linhas ou line finder. E agora nós vamos ver um pouquinho de como iremos representar esse uso do sensor na sociedade. Ali na tela eu tenho um sensor de estacionamento. Então, não sei se vocês já puderam ver, mas quando um carro tem o sensor, ele vai estacionar, começa a sinalizar para que ele não encoste no outro carro ou não bata. Então, conforme ele for se aproximando mais do outro carro, maior será o som que esse sensor irá fazer e até também a questão da repetição. E eu trouxe aqui uma montagem para ilustrar melhor isso para vocês. Mas antes de mostrar a minha montagem com o nosso sensor seguidor de linhas, eu trouxe aqui o sensor de presença para vocês verem mais de perto. Então, observem que ele lembra exatamente mesmo o sensor de presença de segurança de casas. Viram que bacana? Então, esse sensor, ele é colocado naquelas pecinhas de Lego. E essa peça aqui, ela é inserida no bloco de montar. E aqui vocês também podem observar o meu encaixe para o cabo para o M-Center. Então, agora eu vou mostrar para vocês a minha montagem aqui. Então, aqui eu tenho o nosso LudoBot, o M-Center, os cabos, esse aqui que liga ao motor do Ludo. Tenho também outro cabo que liga ao meu sensor de seguidor de linhas. E aqui, um conector para prender o meu seguidor. Então, eu vou ligá-lo e vou pegar aqui, ó, um outro carrinho. Só para mostrar para vocês a questão da aproximação. Então, observem só. Conforme eu for aproximando, ele irá apitar. Então, observem lá, ó. Estou aproximando. Observem que quanto mais ele se aproxima, mais rápido o som fica. Vou só tirar esse cabinho aqui para mostrar melhor para vocês. Olhem só. Novamente, ó. Vou aproximá-lo lentamente. Então, digamos que aqui eu estou estacionando o meu carro. Percebam que quanto mais perto, ó, o som fica mais intenso, porque há o perigo de bater. E agora, vamos ver um pouquinho da programação. Como foi feita essa programação. Acompanhe ali na tela. Então, lembram, né, que o primeiro bloco que eu sempre preciso utilizar é quando o bandeirinha verde for clicado. Após aqui, eu defini uma variável com a luminosidade tipo ínteger. Vocês lembram desse ínteger? Eu já comentei com vocês que ele se refere a números inteiros. Então, como que acontece? Eu utilizo aqui o meu bloco sempre para criar essa condição de ciclo. Então, a minha programação sempre irá se iniciar do bloco sempre para baixo. E aqui, eu defini a reflexão da leitura analógica da porta A0. Então, aqui eu estou me referindo ao sensor do seguidor de linhas. E aqui, ele vai seguir a linha preta com a velocidade 30. Nessa programação aqui, eu já coloquei ele para seguir a linha. Aqui, como eu só queria mostrar para vocês a questão do sensor para não colidir com o outro carro, eu não coloquei ele para seguir a linha. E aqui, se a reflexão for menor do que 400, que é esse, é bem importante. E isso significa que a música vai tocar. Então, quando ele identifica um valor menor do que 400, questão de aproximação, isso significa que ele vai tocar a música. E agora, nós iremos ver um outro sensor que é muito interessante. O sensor de temperatura e umidade. Então, acompanhem comigo. O sensor de temperatura e umidade consiste em um sensor capacitivo de umidade e um componente integrado de medição de temperatura de alta precisão, conectado ao microprocessador de alto desempenho. Então, esse sensor, ele vai identificar a umidade do ambiente e também a temperatura. E nós também vemos o uso desse sensor no nosso dia a dia. Quem que ainda não viu esse termômetro aqui, que é utilizado para medir, aferir a nossa temperatura em entradas de mercado, em entradas de shopping. Então, ele afere a nossa temperatura em graus Celsius. E nós também temos outro sensor de temperatura, que é o termostato. Ele é utilizado em geladeiras, em ar-condicionado e também no motor de carros. É ele que faz toda essa medição para que a temperatura não se desregule. E agora, nós iremos ver um vídeo bem interessante do Gustavo. Ele vai ensinar para nós como montar com o kit Ludobot, utilizando sensores para que a planta se comunique, dizendo se ela precisa de mais água, mais luminosidade. Vamos conferir? Olá, inventores. Aqui é Gustavo da Microdino de novo. E hoje nós vamos conversar com plantas. Oi, humano. Só queria agradecer. A água está ótima e o solzinho aqui está muito bom. Não se assustem, inventores. O projeto de hoje não é magia, é tecnologia. Se você, assim como eu, tem problemas para cuidar das suas plantinhas, hoje nós resolvemos os seus problemas. Esse projeto aqui é para você. Pessoal, vamos colocar a mão na massa já, então. Primeiro aqui eu tenho o meu vasinho. Esse vaso aqui eu fiz com a garrafa pet de suco. Recortei ele aqui. Fiz alguns furinhos para escorrer a água. Você está vendo que esse aqui é o excesso de água que eu coloquei. E essa aqui é uma cebolinha, uma cebolinha japonesa chamada nirá, que eu usei para cozinhar. E aí cortei ela aqui com a faca e deixei a parte das raízes e plantei. Essa aqui é uma terra ali do meu quintal. E está aqui há alguns dias e já cresceu tudo isso aqui, gente. Então vamos lá. Quais são os parâmetros que eu preciso para ter uma planta saudável? Então eu preciso basicamente coletar informações de luz e de água, né? De qual a umidade do solo. E aí eu escolhi alguns hardwares aqui para a gente poder coletar essas informações e criar algumas interações legais. Deixa eu contar aqui qual que é a minha ideia do projeto. Eu passei ali no corredor, onde ela está, o local que ela está. E ela vai me chamar e vai me dizer o que ela está precisando. Então para isso eu vou começar com o sensor de presença, o Peer. Então qualquer ser vivo, uma pessoa, ele é igualzinho àqueles nossos sensores de alarme de casa. Então quando uma pessoa passar ali, ele vai me dar um sinal de ativado. E aí eu vou fazer com que a minha planta fale. Outra informação que eu preciso é a umidade do solo. Eu vou fazer isso de uma forma indireta. Eu vou usar esse sensor aqui, que é o de temperatura e umidade. E eu vou colocar, posicionar ele aqui no nosso vasinho. De uma forma que ele pegue, como a nossa terra está úmida, ela evapora um pouco de água. E a gente consegue medir isso sem precisar enfiar um sensor na terra e tudo mais. E aí eu preciso, por último, eu preciso da quantidade de luz. E aí normalmente a gente vai utilizar um sensor fotorresistor analógico, desses daqui. Que é o sensor mais simples. Mas eu pensei numa ideia mais interessante ainda. Eu não só quero saber a intensidade da luz, mas eu quero também saber se isso é a luz do sol. Ou é uma luz artificial, uma lâmpada ou algo assim. E esse sensor aqui, ele só vai me dizer a intensidade da luz. Mas não importa se é a luz do sol, se é uma luz artificial, uma lâmpada ou algo assim. Mas eu pensei numa coisa bem legal aqui que a gente pode fazer, que é usar um sensor de refletância. Que o sensor de refletância nada mais é do que um lado, ele emite um infravermelho. Ele reflete em algo que volta e é recebido pelo lado que é o receptor. E aí ele me diz quanto de luz, quanto de infravermelho ele recebeu. E vai me dar um valor ali de 0,1,23. Então o que eu fiz? Eu tampei o lado do emissor, do nosso sensor. E fiquei só com o receptor. E aí a única forma dele receber luz infravermelha é chegando aqui direto nele. E o sol é uma das nossas fontes aí, grandes fontes de luz infravermelha. Então assim que ele estiver posicionado em um local que tenha sol. Ele vai me dar uma leitura bem baixa aqui desses 0,1,23. Ele vai me dar algo em torno de 0,1,0,0. A gente vai testar isso pra poder saber exatamente a faixa ideal. Então eu não vou utilizar o fotorresistor, eu vou usar esse sensor de reflectância. É uma saída bem interessante aqui pra gente usar outras funções do sensor de reflectância. E o nosso M-Center. Que é a placa programável onde a gente vai programar todo o nosso projeto. Então é isso aí, vamos fazer a montagem e fazer alguns testes. Galera, eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito legal que eu aprendi fazendo esse projeto aqui. Bom, esse sensor aqui, vocês devem conhecer já, é o sensor de reflectância. A gente usa normalmente aí pra fazer, evitar obstáculos, pra seguir linha. Essas coisinhas assim que são os mais comuns dele. Que emite luz infravermelho, né? Uma luz que a gente não consegue enxergar. E o outro lado que recebe. Aí o que eu fiz? Eu cobri a parte que emite e deixei só a parte que recebe. Então, ó. Eu vou aproximar ali, vamos ver o que acontece. Olha lá. Olha o valor, como caiu. 700, 600, assim que tava forte. Caiu lá pra 50. Esse fogo do fósforo tá transmitindo infravermelho e o nosso sensor tá captando. Não sei se vocês perceberam. Eu tenho bastante iluminação aqui, a gente tá no estúdio da Microduino. E, né, não cai muito. O valor máximo dele ali, quando ele não tá recebendo nada, é 1.023. Então, a gente tá muito próximo ao valor máximo. Aqui a gente usa a luz de LED. Então, bem pouco dessa luz de LED é infravermelho. Agora, deixa eu colocar uma lâmpada incandescente próximo do sensor. Se você já teve uma lâmpada incandescente em casa, você sabe que ela esquenta bastante com o tempo, né? Depois de alguns segundos ela já tá bem quente. Porque bastante da energia tá sendo dissipada em forma de infravermelho. Então, deixa eu aproximar ela aqui e vocês vão ver o que acontece. Olha só. Tô pertinho. Isso aqui tá refletindo na parede. Então, ele tá recebendo só um pouco. Mas, olha só como eu chegando próximo. Vou virando a luz pro sensor. Olha só como cai lá pra 70 e tanto. Então, vejam como essa lâmpada aqui emite bastante. Foi vermelho e o nosso sensor tá captando. E o que é que eu quis fazer com isso? O sol é nossa fonte de calor. E uma boa parte aí, ou tudo, não sei. Mas, vou dizer, uma maior parte do calor é transmitida através do infravermelho, através do sol. Então, eu vou usar esse sensor aqui pra detectar onde há ou não sol na minha casa. Então, vamos sair ali e dar uma volta aqui em casa. E eu vou mostrar pra vocês como funciona e como é que tá a leitura do sensor. Eu vou desconectar aqui o computador. Vamos lá, vamos religar aqui. Legal, tá fazendo a leitura, vamos lá. Eu tô aqui na sala, né, de gravação. Nosso estúdio. A leitura tá bem alta ainda. Vou aproximar do nosso refletor. O que que acontece? Olha, baixa um pouquinho, né? Mas, a nossa luz é de LED. Então, tem muito pouco infravermelho sendo emitido. Vamos sair aqui. Tá? Olha, ali já temos um pouquinho de sol. Vamos se aproximar. Olha como é variando a leitura. Olha só, já caiu pra 950, 920. Eu tô pegando esse sol, né, refletido pelas paredes e tudo mais. Ali eu já pego, tem um sol mais direto. Olha só, 700. Aqui já tá dando 500. Vou chegar bem próximo da janela agora. E tá dando ali 70, 80. Então, vejam como o nosso sensor tá captando bastante luz infravermelho. Tá quase na leitura máxima dele. E é, e por um acaso, é onde a gente coloca nossas plantinhas aqui pra esse projeto crescerem, tá? Olha só, então. Aqui é um ótimo lugar pra eu colocar as minhas plantinhas que precisam de bastante sol. Legal? Agora eu vou montar o resto do projeto, colocar o nosso sensor de umidade e ver o que a nossa plantinha faz. Como é que ela conversa com a gente. Pessoal, eu sei que vocês devem estar ansiosos já pra ver nossa plantinha falando. Mas a gente precisa programar ela ainda. Então, eu vou fazer um desafio aqui. Eu prometo que eu vou tentar fazer essa programação em menos de 3 minutos. Explicando tudinho pra vocês e do zero. Vamos ver se eu consigo? Bom, em primeiro lugar, a gente começa com o bonézinho, né? Quando a bateria for clicada. Eu vou... O que que eu tenho nessa programação? Eu vou precisar aqui de um bloquinho sempre, né? Pra ele ficar checando as condições. E eu preciso dos ifs. Eu, no meu caso aqui, eu criei 4 condições. Quando o sol tá legal e a água tá boa. O sol tá legal e tá faltando água. O sol não tá legal, mas a água tá legal. O sol não tá legal e a água também não tá legal. Então, são 4 condições. Eu vou esperar até que algo aconteça pra ele checar as 4 condições. E esse algo acontecer é o meu sensor, né? De presença. Ler a presença de alguém, né? Então, ele vai me dar aquele valorzinho de 1, né? Verdadeiro e falso. Valor 1. E eu vou usar... É o mesmo aqui do crash, tá? Ele vai tá ligado na posição 2. Pressionado. Ok. Som. Vai tocar o som até o fim. Toca o som até o fim. Toca o som até o fim. Toca o som até o fim. As condições. Vai ter um E aqui. Em todos. Vou colocar aqui do lado pra gente poder copiar. O sol tá legal. Abaixo de 200 tá legal o sol. E o que que seria isso? É um sensor analógico. Leitura da porta analógica. A zero. Ok. E a outra condição em relação à umidade. Temperatura e umidade. E o operador aqui é maior. Maior ou igual a qual o valor? 70%. Condição 1. Duplicar aqui. Condição 2. Duplicar. Condição 3. E condição 4. Primeira condição aqui, ó. O sol tá bom. O sol tá bom. Aqui eu vou inverter. E aqui eu vou inverter. Aqui o sol está ruim. E aqui eu vou mudar tudo pra umidade. E vou inverter aqui. Que a minha umidade vai ser menor do que 70. O sol tá legal. E a água tá boa. O sol tá legal. Tá faltando água. O sol não tá legal. Mas a água tá legal. O sol não tá legal. E a água também não tá legal. Fechado. Agora falta só os meus sons. Carregar os meus sons aqui. Vamos lá. Tá lá meus sons. O primeiro aqui é sol ok, água ok. Segundo, sol ok, mais água. E o terceiro, mais sol. E aqui, mais sol, mais água. Fechou. Essa é a nossa programação. Quanto tempo será que deu aí? Será que eu consegui? Vamos lá ver como é que tá a nossa plantinha. Eu tô fora aqui do alcance do sensor de presença, né? Vamos movimentar pra lá e ver o que ela fala. Oi, humano. Só queria agradecer. A água tá ótima e o solzinho aqui tá muito bom. Vamos lá pro segundo teste. Então a plantinha tá do lado da cafeteira. Vou me aproximar. E... Oi, humano. Com licença. Você poderia me colocar no local com um pouquinho mais de sol? É, inventores. Esse projeto da semana não foi fácil, né? Olha só. A gente precisou fazer o nosso próprio vazinho aqui. Que tá funcionando muito bem. A água aqui em excesso tá caindo toda aqui embaixo. A gente precisou plantar nossa própria cebolinha. E não sei se você vai lembrar, mas o tamanho dela no início desse vídeo, no início desse projeto, era bem pequenininho, né? A gente já cresceu aqui. Vou chutar, tá? Acho que cresceu aqui pelo menos uns 30%. E aí eu tenho um segredinho pra contar pra vocês. Eu meio que enganei vocês um pouquinho, tá? A gente fez um programa que rodava no modo online do M-Designer. E os áudios, eles eram MP3, mas eles rodavam no computador. Eu precisava que o meu projeto estivesse conectado sempre ao computador. E aí o que que eu fiz? Pra eu poder ter uma mobilidade, levar essa minha plantinha pra vários lugares, mostrar pra vocês essa diferença de aqui tem sol, não tem sol. Eu fiz no modo offline e usei esses módulos de player de áudio e de SD pra gravar, deixar meus MP3 aqui dentro com os sons da nossa plantinha educada. Então eu acabei usando essas caixinhas de som, esses módulos de áudio. Mas essa única diferença, o código dele é bem simples. Eu vou deixar na descrição pra vocês, se você quiser dar uma olhada. E é isso, pessoal. Os parâmetros dos nossos ifs, a nossa programação é super simples, como você viu. Os parâmetros dependem de cada planta. Então se você quer fazer na sua casa, dê uma olhada, dê uma pesquisada. A sua planta precisa de muito sol, pouco sol, muita água, pouco água. E mexa nesses parâmetros de acordo com o que você precisa. E aí, ventores, gostaram desse vídeo? Você tem um amigo que ganha uma plantinha e não dura nem uma semana? Manda esse vídeo pra ele, compartilha, que eu tenho certeza que ele e as plantinhas dele vão agradecer. Não excesse de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, toda semana tem vídeo novo. Vocês viram que interessante todo esse projeto que o Gustavo desenvolveu? E agora, para dar continuidade aos nossos sensores, eu vou convidar a professora Júlia para explicar um pouquinho sobre esse sensor, que é o giroscópio e a acelerômetro. Tudo bem com vocês? Então, eu vou explicar a função do giroscópio e suas funções no dia a dia, o nosso uso, como que podemos encontrar esse sensor. Então acompanhe ali comigo na tela. Sensor giroscópio e acelerômetro. Vamos lá. O giroscópio é o sensor que detecta a velocidade angular e, junto do acelerômetro, faz girar a tela. É uma das peças-chave dos smartphones produzidos hoje. É também fundamental em outros dispositivos, como relógios inteligentes. Então vejam. Vou mostrar aqui um exemplo no celular. Por exemplo, eu tenho essa foto que eu tirei aqui da mesa e ela está na vertical. Ao girar para horizontal, a minha foto vira automaticamente. Então isso é muito comum em jogos. Por exemplo, quando você está jogando no celular, às vezes o jogo solicita que para ter uma visibilidade melhor, você jogue na horizontal. E automaticamente vocês veem que o layout inteiro do jogo, ele se modifica para horizontal. E de uma forma muito rápida. Isso também acontece no GPS. Na navegação, no mapa, ali você está... Às vezes quando você gira ali o celular, ele já modifica o mapa também para horizontal. Mas como é que funciona isso? Por conta do sensor do giroscópio. Isso mesmo. Então isso é muito comum no celular, nos relógios inteligentes também, que tem toda essa questão da tecnologia e do sensor giroscópio. Vamos ver em outros usos ali. Eu encontro também no notebook, celular, tablet, todos esses aparelhos, é muito comum o uso do giroscópio. Agora nós vamos ver um vídeo explicando a sua função dentro dos aviões. Esse sensor do movimento. Vamos ver o vídeo? E aí Vocês viram que legal esse vídeo, explicando que antigamente os aviões usavam essa bússola com agulha magnética, e hoje com sensor giroscópio não existe mais essa necessidade. E no kit Ludobot existe esse sensor giroscópio que dá essa função também do movimento. Bem interessante, né? E agora nós vamos fazer o uso desse sensor em uma montagem, isso mesmo, em uma brincadeira, que é uma brincadeira antiga, que muitas crianças, acredito que talvez vocês já tenham brincado, senão vocês vão conhecer hoje de uma forma bem diferente, batata quente, isso mesmo. A batata quente, para fazer essa execução dessa montagem, eu preciso do kit, do carrinho ali, a montagem principal, que é o M-Center com o corpo do robô, e os conectores com esse sensor giroscópio. Vejam que eu tenho também os atuadores, observem ali na tela, LEDs, dispositivos que emitem luz, mais do sensor giroscópio. Mas, para essa brincadeira ficar mais divertida, vou chamar a professora Andressa, isso mesmo, nós vamos jogar junto essa brincadeira com o kit Ludobot. Então, vocês lembram como é o jogo da batata quente? Antigamente a gente ficava batata quente, 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 até que queimou. E, para representar isso no nosso kit Ludobot, a cada vez que eu passar a realizar um movimento com o robô, ele irá emitir um som. A partir de que eu e a professora Júlia formos trocando esse robô, irá emitir um som mais alto. E, quando for esse som mais alto, significa que a batata quente queimou. Então, antes de iniciarmos esse jogo, nós iremos passar o álcool, o meu Ludobot já está higienizado. Então, professora Júlia. Obrigada. Vou passar também aqui. E, agora, nós iremos iniciar o nosso jogo. Então, eu vou ligar o nosso Ludobot e eu e a professora Júlia manteremos silêncio para que vocês possam ouvir o som do nosso robô. Então, eu vou ligar e vou passar para a professora Júlia. Ai, ai, ai. Queimou! Olha só, queimou! Perceba que agora, ó, já iniciou novamente o jogo. Queimou novamente, estou com azar. Então, essa é a batata quente, né, professora Andressa? Isso, e vocês podem observar também que a cada movimento aqui, ó, ele está contabilizando. Por conta de quem? Por conta do sensor do giroscópio. Então, cada vez que eu movimento, ele faz o som e os nossos atuadores aqui também acionam as luzes vermelhas. Vamos mostrar mais uma vez, professora Júlia? Vamos. Será que a professora Júlia vai estar com azar? Ah, agora fui eu que queimei. Mas, professora Andressa, você pode mostrar no detalhe essa montagem? Claro, posso sim. Vamos conferir? Então, aqui eu tenho a minha batata quente. Então, vamos ver. Aqui eu tenho os meus cabos que se conectam ao meu sensor o giroscópio. Aqui, ó, vocês podem ver que eu utilizei pra prender aqui, ó, no M-Center, essas duas partes aqui da peça de montar. E aqui, ó, eu vou até soltar pra vocês, pra vocês visualizarem como que faz o encaixe desse sensor na pecinha de montar. Então, observem lá, ó, soltei, vou desmembrar aqui a pecinha e percebam que aqui ele tem um pequeno espaço para que eu encaixe certinho o meu sensor, pra que ele não fique frouxo. Olhem só aqui, ó. E realizei a minha montagem. Agora, eu vou prendê-lo aqui novamente. E vou colocar o cabo. Lembrem que é sempre importante nós estarmos adequando os buraquinhos do cabo com o encaixe correto, para não danificar o nosso sensor e nem o nosso cabo. Então, vou conectá-lo aqui. Opa! Vou prender aqui. E eu não sei se vocês já tinham visto, mas vou soltar também pra vocês verem, que o nosso M-Center, ele se conecta dessa forma ao nosso motor. E para encerrarmos a nossa aula, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Se vocês tiverem algum material, alguma atividade, algo que vocês produziram, vocês podem estar enviando no e-mail robótica.curitiba.pr.gov.br Eu vou ficando por aqui e na próxima aula nós veremos mais sobre sensores e atuadores. Tchau! Amo Curitiba No inverno e no verão Tem a rua 15 Mas também o Boqueirão Santa Felicidade Santa Felicidade Eu morar neste lugar Boa Vista Pilarzinho A cidade pra encantar Eu gosto de Curitiba Da reviera ao cajuru Eu gosto de Curitiba Meu São Francisco E meu Chaxim Todo loco Eu gosto de Curitiba Tchau, Tchau! E aí